E em Cachoeirinha, moradores trancaram uma via que liga o município a canoas e colocaram fogo em entulhos. O protesto no Dia Internacional da Água é pela falta dela. Obras de duplicação da avenida estão danificando os canos que abastecem a vila. Louça na pia e nada de água na torneira. Na casa da família do Alberto e na de outros 749 moradores do Jardim da Conquista em Cachoeirinha, já são três dias inteiros sem água e mais de uma semana com problemas no abastecimento. A gente trabalha o dia inteiro, tá? Chega em casa achando que vai ter água para fazer um café, tomar um banho. Não tem, tem que dormir sujo na nossa cama, tá? Isso é mesmo banho de chuva, mulher com criança ali, para ver se eles faziam alguma coisa e não fizeram nada por nós. Daí hoje a gente teve que fazer alguma coisa diferente. Desde a madrugada, eles bloquearam a Avenida das Indústrias no limite com canoas. E hoje pela manhã, colocaram fogo em galhos no meio da avenida. É que os moradores foram avisados de que teriam problemas no abastecimento por causa das obras de duplicação. Para a colocação da nova tubulação, é preciso quebrar os canos da Corsã. Mas o combinado era de que a água seria religada à tardinha, o que não acontece há três dias. A Neila mostra outro problema. Com as obras e a chuva de ontem, o esgoto voltou para dentro de casa. O esgoto começou a entrar pelo ralo do banheiro. Está em um estado terrível, bem assim do nada. A chuva começou, bateu e transbordou tudo. A água que agora baixou estava aqui pelo piso, por tudo? Estava por tudo, no piso, pátio, tudo. Não temos mais condições de viver nesse estado aqui como bichos. Nós não somos bichos. Nós somos seres humanos, gente. A gente só quer viver o mínimo possível. Para liberar a via, representantes da prefeitura negociaram a volta da água. A prefeitura já chamou uma reunião de emergência entre o engenheiro-chefe da empresa e o diretor da Corsã, o Alberto, para definir o modo operante, como eles vão trabalhar para a comunidade não ser prejudicada. Hoje a obra para até definir como é que eles vão trabalhar para as pessoas não ficarem sem água. Nas próximas horas, talvez uma hora, uma hora e meia, já vai ter água. E vamos continuar com a manifestação se eles não resolverem essa função. Eles têm que deixar a água ligada para nós, independentemente deles estarem arrumando a rua ou não.